Olá, sou o Dr. Ricardo Brunetti, médico ortopedista, formado na Santa Casa de São Paulo e um estudioso apaixonado por uma terapia médica muito difundida fora do Brasil, a ozonioterapia, ou seja, o uso do ozônio medicinal para o tratamento coadjuvante de várias patologias. Estou aqui hoje a convite do blog Saúde com Ozônio para falar no nosso quarto capítulo sobre a água ozonizada. Estamos presenciando nas redes sociais e na mídia em geral a divulgação de inúmeros vídeos e entrevistas mostrando o uso da água ozonizada para a higienização de ambientes públicos e das pessoas que frequentam esses lugares. A questão é, funciona? A resposta mais correta nesse momento com as informações dadas até agora é depende. Lembre-se, o conhecimento é sempre o melhor caminho para tentarmos entender e quem sabe aceitar as recomendações feitas. Todo o conteúdo científico que será comentado aqui está respaldado em vasta literatura médica científica sobre a ozonioterapia. No decorrer deste vídeo e ao final deles, vocês terão acesso a algumas dessas informações. Então vamos a algumas explicações. A primeira em relação ao ozônio. É fato que o ozônio é bactericida, fungicida e vírus tático. Ou seja, de maneira simples e resumida. Se você colocar o ozônio em contato direto com bactéria, ele destrói as bactérias, ele destrói o fungo e ele tem capacidade em relação aos vírus em diminuir a sua replicação e diminuir a sua infectividade. Esse assunto já foi amplamente discutido no capítulo 3 dessa série. Para os incrédulos, além da vasta literatura médica científica internacional a respeito desta particularidade, desta característica do ozônio, no Brasil, onde, por incrível que pareça, o ozônio medicinal ainda não está liberado para uso médico, mesmo aqui, trabalhos de pesquisa já foram realizados, como por exemplo, o trabalho feito no Hospital das Clínicas, há 10 anos atrás, onde se comparou agentes não medicamentosos e os chamados antibióticos em relação à capacidade de destruir as chamadas superbactérias. Resultado da pesquisa? Só o ozônio foi capaz de destruí-las. Ou seja, aos adeptos da teoria da conspiração, fica claro que o motivo pelo qual a ozônio-terapia ainda não foi regulamentada no Brasil para médicos, mesmo com demonstrações objetivas como esta que eu acabei de falar, não está na mão da ciência. A segunda explicação é em relação a como o ozônio se comporta no meio aquoso. Vamos a alguns fatos. Primeiro, o ozônio é 10 vezes mais solúvel em água do que o oxigênio. E o segundo, a concentração final do ozônio depende de inúmeros fatores, tais como a fonte de onde o gás é produzido. É ar ambiente ou é oxigênio puro? Segundo, pressão atmosférica. Terceiro, temperatura. Concentração do gás. Tamanho das bolhas, entre tantos outros. Ou seja, não se trata simplesmente de borbulhar o gás ozônio na água e ficar vaporizando essa mistura no meio ambiente, que irá garantir a sua eficiência na capacidade de higienizar. Deu para entender o que o motivo da minha resposta logo no início foi depende? Como estudioso desse assunto, enquanto fatores como esses que foram mencionados não forem esclarecidos, não brata dizer se o que está sendo vaporizado terá o efeito desejado. Simples assim. A ideia é muito boa, a água ozônizada é fantástica como desinfetante, sem a menor dúvida, mas como dizia o síndico Sinti Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe nas suas redes sociais. E não perca o próximo capítulo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho